Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá, e se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Contar pra mim Era a verdade nos seus olhos Não precisa me esconder Contar pra mim Se falar que não me adora Faço as malas, vou embora E não procuro mais você Se o seu amor acabou Se pra você já não sou O sonho que desejas Abre o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão Seu peito lá, solidão Não tem ninguém que se curar Temos que ter consciência Pois viver de aparência É loucura Você está tão diferente Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Contar pra mim Quero a verdade nos seus olhos Não precisa me esconder Contar pra mim Se falar que não me adora Faço as malas, vou embora E não procuro mais você Se o seu amor acabou Se pra você já não sou O sonho que desejas Abre o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito lá, solidão Não tem ninguém que se curar Temos que ter consciência Pois viver de aparência É loucura É loucura É loucura É loucura É loucura É loucura Léo Magalhães Obrigado, gente, pelo carinho Obrigado a todos vocês Até a próxima, se Deus quiser Obrigada, Léo Que o Papai do Céu possa continuar te iluminando Te abençoando Muito obrigada por esse presentão Que eu pudei ter você aqui Nesse momento tão especial da minha carreira Obrigado, se Deus quiser Vai ser sucesso esse DVD Amém Com todo o carinho dessa plateia maravilhosa Beijo Salve de palmas Para todas as minhas fãs lindas Maravilhosas Vixeirasas Tchau 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 Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração Viajo em pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força e seu olhar Sou escravo do desejo, do prazer de te amar Eu sou frágil feito vidro, sou tão fácil de quebrar Se pisar em meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco, indefeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhar Que eu vi brilhar Que eu vi brilhar Essa saudade Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Depois que eu vi brilhar Eu vi brilhar Que eu vi brilhar Que eu vi brilhar Que eu vi brilhar Que eu vi brilhar Meu coração Quem vai tirar De mim Essa saudade Essa saudade Essa saudade Que eu vi brilhar Que eu vi brilhar Que eu vi brilhar Eu vi brilhar Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Diz pra mim, o que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim, qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração Que eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço Não te esqueço Não te esqueço um só momento Meu amor Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim O meu coração é o jardim Corriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu campo a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu, um violão Vou te deletar Vou te deletar Nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu campo a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu, um violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu, um violão Vou te deletar Do meu coração Meu porta-retrato está sem sua foto Na mesa de jantar Na mesa de jantar Agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro Parou de brincar Parece que o tempo Não quer mais passar Eu olho no espelho E não consigo mais me ver Em mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo Do fim Eu vou te amar Por mais umas mil vidas Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar Por mais umas mil vidas Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E volto a nascer em 93 Até o meu cachorro Parou de brincar Parece que o tempo Não quer mais passar Eu olho no espelho E não consigo mais me ver Em mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Eu vou te amar Eu vou te amar Por mais umas mil vidas Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E volto a nascer em 93 Meu porta-retrato Tá sem sua foto Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão Toda solidão passou Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos mares, na rua Tudo é da infelicidade Só dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou 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 Só Deus sabe o que passei Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos mares, na rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito um sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou 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 Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Alô, diz um alô coração Alô, alô Alô, alô Alô, alô Diz um alô coração Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 alô Léo Magalhães Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vê se cai na real Por que o ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda 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 Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores não resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota, inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos A joia rara e nunca dei valor Não cuidei, não lapidei, então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa do bar Desculpe esse verxame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Hoje a minha vida é só beber e chorar E o meu travesseiro é uma mesa de bar Desculpe esse verxame Desculpe esse verxame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Ah, ah, ah Eu estou muito feliz de não só fazer parte do seu trabalho Mas também fazer parte do seu ciclo de amizade Parabéns, que Deus te abençoe Obrigado Eduardo, obrigado Cada dia mais Obrigado também Um beijo Goiás, um beijo Goiana Fiquem com Deus Uma salva de palmas para Eduardo Costa Parabéns Léo Obrigado Eduardo Tchau gente Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Por que você Por que você Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturando Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Mulher gostosa é assim mesmo Faz a gente gemer sem sentir dor Leviana Gasta, estoura o cartão de crédito E a gente paga sorrindo Leviana Delícia Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Quando tudo ia muito bem Você foi embora Você foi embora Levou-me a paz Levou-me a paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar 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 Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Vai me fazer chorar Ah como eu queria Que voltasse o tempo Pra viver contigo Aqueles momentos Lembra aquela noite No final da rua Sobre o clarão da lua A gente se olhou E nasceu ali O fogo do desejo Enrolou o clima O primeiro beijo Aquela magia Aquela magia nos apaixonou E a gente se entregou E tudo começou A nossa história de amor Foi amar, amor, amor Foi paixão Foi paixão no coração Foi mais que sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimento Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor Foi paixão no coração Foi paixão no coração Foi mais que sentimento Foi mais que sentimento Eu sei que foi amor Olha nós aí Olha nós Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores não resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos A todo casal A todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos